Adriana, para comemorar as bodas de prata, a programação do festival este ano está mais do que especial. Eu recebo aqui no estúdio a Larissa Delbone, produtora executiva do festival. Boa noite, Larissa. Boa noite, queria agradecer imensamente o convite. É um prazer falar do festival para vocês. Obrigada. Bom, a gente que agradece a sua presença aqui. E 25 anos. Fala um pouquinho das transformações que a gente teve ao longo desse tempo aí no festival. O festival mudou muito e está sempre mudando, né? É muito importante a gente mudar todo ano. São 25 anos de existência. E 25 anos que a gente tem uma sorte enorme de contar com a presença do público, com o apoio dos jornalistas do Espírito Santo e com o apoio dos realizadores. E ao longo desses 25 anos, o festival acompanhou os processos tecnológicos que o cinema veio passando. Então, a gente consegue... Saímos da película, passamos para o digital, agora temos algumas mostras especializadas. E nesses 25 anos, o festival cresceu muito em termos de diversidade. A gente pode dizer que a 25ª edição é a 25ª edição mais diversa do festival. Pois é, a gente tem 80 filmes em exibição. Queria saber um pouquinho como é que foi a escolha desses filmes. Existe algum tipo de critério específico? Tem que ter filme capixaba também, claro, mas como é que foi isso? É, acho que o cinema capixaba, ele é muito bem representado no festival e ele vem apresentando uma qualidade incrível. Então, a gente tem uma mostra, que chama Mostra Foco Capixaba, que é totalmente integrada por filmes produzidos e realizados aqui. As outras mostras, assim como essa, elas são selecionadas através de um processo de curadoria. Então, os curadores recebem os filmes e, a partir dos filmes inscritos, eles elaboram uma programação que tenha relação com o tempo, com a produção, com a safra anual e que se relacione bem com esse público. A gente sempre gosta de ter uma programação diversificada e plural, que a gente consiga receber a maior parte da população aí. A gente tem alguns destaques, você consegue destacar alguns, para ainda mais chamar, ainda mais deixar o público curioso. Eu acho que os grandes destaques da programação desse ano são os nossos homenageados. A gente começa hoje com o Cláudio Tovar, que é um ator, artista, é alguém de múltiplas qualidades nas artes. Então, é o nosso homenageado capixaba, hoje no Teatro Carlos Gomes. Tem o Neville de Almeida, que faz 50 anos de carreira esse ano e que é uma personalidade muito forte do cinema nacional. Ele é um dos nossos homenageados também. E o nosso grande homenageado nacional, que é o Barretão, que é um homem que representa o cinema brasileiro de uma forma ímpar. Ele é o produtor da maioria dos filmes que a gente conhece. Aqueles que a gente conhece só de nome, são provavelmente produzidos por ele. Pois é, você me disse aí da questão dos homenageados. Eu queria saber qual a importância de se homenagear pessoas que fazem o cinema. Tem o Torvá aqui no Estado, tem o Barretão de uma forma nacional. Todo ano vocês fazem questão de dar esse espaço e de homenagear essas pessoas, né? Eu acho que homenagear é o momento que a gente tem de olhar para a nossa história e de construir uma história daqui para frente. Então, os nossos homenageados são escolhidos com muito cuidado e com muito carinho com essa intenção. Com a intenção de que o público de hoje consiga prestigiar e acompanhar tudo que de bacana tem sido realizado no audiovisual, que foi realizado no audiovisual há um tempo atrás. Acho que essa é a nossa grande intenção com os homenageados. Falar um pouquinho mais do festival. Este ano se divide em três espaços da Grande Vitória. O Teatro Carlos Gomes tem também, onde ocorrem as amostras, sessões especiais, homenagens. A Universidade de Vila Velha, o VV com oficinas. E o até também Senac Ilha do Boi, que recebe os debates, os realizadores também partem das oficinas. Tem tudo, né? Quem gosta de cinema ter homenagem, ter debate, qual a importância também de escolher locais diferentes para poder conseguir demandar isso tudo? É, o festival tem uma sorte enorme. O nosso público é muito diverso e ocupa todos esses espaços. O que a gente quis fazer de mais interessante nessa edição é ocupar a cidade. Então, durante uma semana, Vitória é a capital do cinema brasileiro. A gente tem os debates no Hotel Senac Ilha do Boi, as mostras acontecem no Teatro Carlos Gomes, as oficinas acontecem na UVV e a gente se divide nesses espaços. Do lado do Teatro Carlos Gomes, a gente tem um lounge que vai ter uma programação paralela e que, para comemorar esses 25 anos, tem um show delicioso da Zezé Mota na sexta-feira. E hoje a gente tem a abertura do festival com o show do Chico Chico também nesse lounge, que é esse espaço anexo ao teatro. O mais importante de fazer 25 anos num cenário de economia difícil, em que o país passa por umas mudanças muito delicadas, é contar com o apoio dos nossos patrocinadores por tanto tempo. Então, fazer 25 anos e ter a Petrobras, o BNDES, a Prefeitura de Vitória, o Governo do Estado do Espírito Santo, o apoio da mídia e do público, prova mais uma vez que o evento veio para ficar e que, nesse momento, a gente só quer olhar para frente e estamos sonhando com os nossos próximos 25 anos. Pois é, você falou aí de datas. Começa hoje e vai até... Explica para a gente como é que funciona essa agenda do festival. O festival tem programação o dia todo. Queria até dizer para vocês, por favor, visitem o nosso site, festivaldevitória.com.br. A gente começa hoje, às 19h, no Teatro Carlos Gomes, com a mostra Foco Capixaba, seguido por um longa. E assim a programação acontece ao longo da semana. Nós temos três mostras temáticas que são de suma importância. Uma mostra de cinema e negritude, que eu acho que é um recorte ímpar sobre os produtores, realizadores e sobre a temática negra. Temos uma mostra de mulheres, que é uma mostra muito forte, de filmes produzidos e realizados só por mulheres. E uma sessão especial da Petrobras de cinema ambiental, que eu acho que é um momento que o nosso Estado precisa olhar um pouquinho para o meio ambiente, olhar para as tragédias ambientais que aconteceram por aqui, para a gente repensar, no nosso caso, os próximos 25 anos com uma parceria maior entre meio ambiente, cultura e sustentabilidade dessas duas vertentes. E ao longo da semana as programações vão se desenvolvendo. No sábado a gente tem a premiação e o encerramento. Bom, a programação está aí. Larissa, muito obrigado pela sua presença, por fazer esse convite a quem está em casa, que com certeza você não pode perder. Festival de cinema de Vitória é sempre com muita coisa bacana e o melhor, né? A gente aprende assistindo, que é o mais gostoso, né? Uma coisa boa. Obrigada, Record News. Obrigada aos telespectadores. Espero vocês nessa 25ª edição. Vamos viver o cinema brasileiro na cidade de Vitória. Estão todos super convidados. É isso aí, Adriana. Voltamos com você no estúdio.